DJJ tá via da quadra Tenho consciência dos defeitos que ela tem Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém Eu sei que se lamenta Se fada, lamenta Mas em uma parede trata o teu nego bem Na cama, nesse sexo ela vai muito mais além Se fada, sustenta De ponta a ponta é o Conexão Capixaba que manda, porra Vem, vaza, anda da erva Venenosa, eu não parto por mim Rola, vai, bota Descontrolada, nem desfaz Mais, 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 mais Mais, 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 mais Mais, mais, mais Cê tá bom, pai Vai, vai, vai Se fada, sustenta De ponta é o seu pará Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Cê tá bom, pai Se fada, sustenta De ponta é o seu pará Mais, mais, mais Vai, 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 vai Vai, 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 vai Seu reto é doente, vai, olha só Seu parado é doente, vai, vai, vai Vai, 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 vai Seu reto é doente, vai, vai, vai Seu reto é doente, vai, olha só DJ J V da Klan Eu tenho consciência do defeito 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 Jovem Pan Juiz 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 Ale ogi Juiz Can Cubete o etapa inoplyle e føie seu���árake Buy, 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 buy dead censura mon pay, buy, buy, buy Soy poleta inoplyle e føie seu���árak Vai, 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 vai Vai, vai, vai